Um poste de iluminação pública ameaça cair, repare agora, viu? Na travessa perimetral I, lá no Marcos Freire 3, em Socorro. Uma situação que deixa moradores aflitos, porque além do risco de acidente, há possibilidade também da energia. Pois bem, e o risco ainda é maior, porque no local está se formando uma cratera por causa da erosão. Vixe, que o negócio lá está brabo, viu? A comunidade espera uma solução antes que o pior aconteça, porque no Brasil... Cadê as imagens aí, produção? Nesse caso, já tem ou não tem? Porque no Brasil a gente sabe que só ajeita depois da tragédia. Depois que o negócio empenou, que caiu, que desabou, é que vão querer consertar. Aí já é tarde. Trabalho tem que ser de prevenção. Se não houver trabalho de prevenção, não adianta. Vim dizer que vai resolver depois. Segura a imagem, na sequência vem a reportagem, coloca no ar. Uma preocupação constante. O sossego de quem mora na travessa perimetral I, aqui no Marcos Freire 3, na segunda etapa, é constante por conta dessa situação aqui, desse poste de iluminação. Olha o que já aconteceu. As chuvas que deram nos últimos dias fizeram com que a terra deslizasse, causando também uma preocupação para quem mora ali embaixo, ali naquela residência, e também para quem está aqui na parte de cima. Porque o medo desses moradores aqui é de que esse poste possa desabar a qualquer momento. A dona Rosa, que está aqui comigo, ela mora aqui, olha, nessa casa, que fica bem próximo aqui ao poste. E a senhora está muito apreensiva, né? Chega, estou nervosa aqui com o meu pé, já pressão, já que não durmo direito. É uma falta de sossego, muito preocupada, que a qualquer momento eu estou vendo que ele mesmo disse que esse poste vai cair na minha casa, aí pronto, aí me tira do sério. Ele fica botando a culpa um no outro, que vem fazer um negócio aí de proteção, mas não veio até agora. E se chover agora, aí vai arriscado cair mesmo, como eles disseram, né? Eles disseram que não resolveram nada ainda e não vai resolver. Vocês estão com medo, né? Lógico, estou com medo, porque aqui é a avó dos meus filhos, meus filhos moram aqui, entendeu? E também tem os vizinhos. Fui procurar a Secretaria de Obra, o que ele me falou foi o seguinte, que a gente mora aqui numa invasão, e que quando ele tivesse um tempo, ele vinha aqui para ver qual era o problema. Quer dizer, vai esperar mais uma tragédia acontecer para tomar as providências? Será que a vida da gente não vale nada não, é? E outro problema, que eles também estão bastante revoltados, é porque essa rua aqui onde nós estamos, né? Atravessa a Perimetral I, na Prefeitura consta que ela está como? Na Prefeitura é o seguinte, na Prefeitura está constando que pagaram a indenização a todos os moradores daqui, mas realmente não pagaram foi nada, e lá também consta que aqui está calçado. Rapaz, não estou vendo calçamento nenhum. Isso é uma vergonha para a sociedade toda. E eu digo uma coisa, todos nós queremos... Somos nós! Queremos! Somos nós! Nós queremos! Somos nós! Somos nós! Você viu aí nas imagens que a fiação é um engodo, né? Então, para retirar esse poste aí vai ser difícil. A melhor estratégia é refazer a base desse poste aí, para a comunidade respirar melhor e poder dormir à noite tranquila. Até o fechamento dessa edição, a gente ainda não obteve nenhuma resposta das autoridades competentes em relação a esse poste que está aí ameaçando cair. Esse poste que salve-se Deus, quem puder, porque a comunidade está com medo, o poste daqui um dia está segurando, está sendo fixado pela fiação. Isso não pode acontecer. Então, fica aqui o apelo da comunidade à cobrança do Balanço Geral Manhã. As autoridades, principalmente a Secretaria de Infraestrutura lá do município de Nossa Senhora do Socorro, para visitar a comunidade, viu, que está carente, que está precisando de uma visita para ajeitar não só esse problema do poste, que precisa a base ser refeita, ser reestruturada, mas também a via, a pavimentação da rua. A gente está vendo como é que a comunidade está vivendo aí lá na Travessa I. I de problema, I de espera, I de cadê o governo, cadê o poder público que não chega. E agora é a que a comunidade está se questionando em relação a este bendito poste aí que está mais para lá do que para cá. Já pensou se isso cai, a miséria que vai ser? Eu não espero noticiar nada de desagradável aqui em relação a esta reclamação da comunidade, porque o problema já foi avisado pelos moradores aos serviços públicos e nós estamos reforçando aqui a manifestação da comunidade para que este poste saia do estado que ele está, que está aí tombando, está meio que virando, para ter o reforço aí na base. E com isso acabar o problema do poste e é reforço aqui, acrescento que a comunidade precisa de uma melhor assistência, tá? Vem pra cá!